Feliz Vassalos 4! Ative! Você está feliz, eu cumpri-mei! Ó, o cumprimento é assim, né? Olha pra pessoa! Dois movimentos, lembra? Então vai fazer isso aqui, ó. Como vai? Eu faço! Se você está feliz, eu cumpri-mei! Como vai? Se você está feliz, eu cumpri-mei! Como vai? Se você está feliz, com vontade de sorrir. Se você está feliz, eu cumpri-mei! Como vai? Se você está feliz, dê um abraço!